Esse primeiro aqui já é bem parecido com o que a gente tem no Instagram, eu poderia utilizar dentro dos meus projetos também E tem vários, olha esse aqui, bem legal também Então bora lá, pra gente poder começar aqui e criar nossos projetos utilizando o lote Onde ele vai dar o poder de utilizar animações, cara, sensacionais E você poder controlar elas ainda, deixar dinâmico ainda essas animações através de ações no seu aplicativo Igual a gente tem na hora que você dá um like lá no Instagram, por exemplo Ele tem um efeito do nosso coração explodindo Se você pesquisar aqui, dentro aqui do site do lote files, é legal você fazer o login aqui Vim aqui em discovery, free animations, por exemplo E a gente pesquisar, por exemplo, like aqui, eu já vou achar uma biblioteca Esse primeiro aqui já é bem parecido com o que a gente tem no Instagram Eu poderia utilizar dentro dos meus projetos também E tem vários, olha esse aqui, bem legal também Então no nosso caso eu vou pegar um bookmark aqui pra dar uma diferença E também a gente vai usar animações com lote e ainda deixar mais dinâmico Explorando todo o poder que ele tem pra gente Então, tanto faz se você quer utilizar com o Expo Tanto faz se você quer utilizar com o React Native CLI Vai suportar das duas maneiras Se você entrar aqui na documentação do Expo, você pesquisar por lote Você vai ver aqui, ó, expo, espaço, install E aí o nome da biblioteca, né, que é lote-react-native E se você vir aqui dentro da biblioteca mesmo do GitHub deles Lot-react-native, você vai ver que você pode instalar também com o React Native CLI Tanto com o Yarn, tanto com o NPM, beleza? Então aí fica a critério de vocês qual você quer utilizar pra criar o projeto Bora lá, eu vou criar aqui com o Expo mesmo Criei aqui e rodei o meu projeto Então vou instalar agora a biblioteca pra gente poder utilizar no nosso projeto Bora lá, vou tirar aqui minha câmera da frente Qualquer coisa eu volto pra gente ter o foco aqui na nossa animação Então vamos achar uma aqui legal pra poder utilizar Então vamos lá, vamos ver uma que tem uma animação bem bacana Essa é legal Gostei dessa daqui Então vamos utilizar essa daqui O que você vai fazer? Escolher uma animação No nosso caso eu vou utilizar essa daqui Até vou deixar o link dessa aqui pra você utilizar a mesma que eu Você pode vir aqui em download lote JSON, beleza? Então é bem leve a animação Clicou Vai fazer o download Fez o download e vamos colocar dentro do nosso projeto Vou abrir aqui o meu projeto Você pode ver que o meu projeto não tem nada Tem uma view aqui e tem um text escrito sujeito programador Vou até tirar esse text aqui Vou criar aqui fora um new folder SRC Dentro desse SRC vou criar um new folder chamado Assets Só pra colocar esse arquivo que a gente baixou Então vou abrir aqui o Revell Beleza? Maravilha, aqui dentro de Assets eu vou colar o arquivo que eu baixei Então vou dar um CTRL V Só que eu não quero com esse nome aqui na frente Eu quero só deixar bookmark Vou dar um rename aqui E vou deixar apenas aqui ó Bookmark.json Perfeito Quando a gente renomeia assim Pode ser que as primeiras vezes que você usa É legal parar de rodar o seu projeto E rodar de novo Tá? Então no meu caso Como eu ainda nem instalei Eu vou parar de rodar aqui Vou parar de rodar o meu projeto Vou dar um sim aqui CLS E eu vou instalar o lote No meu caso Como eu estou utilizando o Expo Eu vou utilizar o Expo pra instalar Então como eu falei Tem pro Expo Quanto o React Native CLI Perfeito? Então vou copiar aqui Vou voltar E eu vou colar E eu vou instalar aqui no meu projeto Então vamos aguardar Agora que eu instalei Vou dar um Expo Start aqui no meu caso Pra rodar novamente o meu projeto Vou até fechar aqui no meu emulador Fechar tudo aqui Ó Apareceu o QR Code E vou dar aqui um Run Android novamente Pra subir aqui no meu emulador Então vou aguardar e aí eu volto Maravilha, né? Então apareceu aqui já Voltando aqui Deixa eu já até tirei o texto, né? Faltou salvar Vou salvar aqui pra ver se vai sumir Sumiu Maravilha E agora então a gente já tem o nosso JSON aqui Que é a nossa animação Vou importar o lote pra gente poder utilizar Tem o Import Lot View From Lot React Native Que eu acabei de instalar Maravilha E agora então vou chamar aqui a nossa lote view Então ela fecha aqui nela mesmo E pra importar agora Pra utilizar a animação Eu preciso informar pro nosso lote view Qual que é a nossa animação Através da propriedade source Então aqui dentro Require Abro parênteses E abro chaves E agora eu passo o caminho De onde você colocou A sua imagem A sua animação Então Nosso JSON .src .assets Que é aqui que tá E aqui então Se eu der um barra Tem o nosso bookmark.json aqui Beleza? Posso passar também Duas propriedades bem legais Autoplay Posso passar true Toda vez que entrar o componente Ele já vai automaticamente Inicializar essa sua animação E por padrão Esse loop Ele já vem como true Ou seja Ele já vem toda vez Fazendo um loop infinito Então eu salvei aqui E ele deu um erro, né? Isso porque eu falei A gente acabou de instalar Então isso é normal É só você vir aqui Dar um dismiss E atualiza aqui o seu projeto Vou dar um reload aqui novamente Só fechar e abrir Ou rodar novamente Ó Já apareceu ele aqui E já tá rodando, né? Então abriu meu componente O autoplay tá true Então ele já executa automaticamente Essa animação E fica no loop Se você quiser tirar o loop Dar um falso aqui no loop Ele vai executar apenas uma única vez E não vai repetir mais a animação Também é possível Então dessa forma Você já consegue utilizar o lote E explorar o máximo dele, né? A gente já conseguiria Pegar aqui dentro do lote E buscar alguma animação Baixar ela E utilizar dentro do projeto Aqui, cara Tem muita animação E como eu falei É apenas free Tem as pagas? Tem Tem o marketplace Mas, por exemplo Vou pegar aqui Sei lá User Vamos ver aqui O que a gente tem De user Tem várias animações Tem muitas aí Pode encaixar com o seu projeto Então aqui já dá pra utilizar Mas a gente vai mais além Vamos tornar isso aqui dinâmico Por exemplo Deixa eu voltar aqui pro nosso bookmark Opa Book não Escrevi errado aqui Bookmark Deixa eu voltar pra aquela animação Que eu escolhi Que era essa daqui Então vamos supor Que você quer Que ela comece Por exemplo Aqui Vazia E quando o cara Clique no botão Ela faça a animação De preencher Show E se você clicar de novo Eu quero que ela faça A animação De voltar E ficar vazia de novo A outline Que a gente chama Dá pra fazer? Dá pra fazer Então bora deixar Mais dinâmico ainda Utilizando o lote Bora lá Eu vou vir aqui No meu projeto Vamos lá Então aqui a gente já tem Aqui né Já falei aqui Sobre o autoplay Eu vou deixar o autoplay Falso também E o loop também falso Então essa animação Se eu salvar Não vai ocorrer Vou atualizar aqui de novo Só pra gente ver Maravilha Eu vou aumentá-la um pouquinho Então eu posso passar aqui Propriedade style Abro Vou colocar em linha aqui mesmo Vou passar aqui Uma largura de 100 E uma altura de 100 também Só que se eu salvar Nada acontece Mesmo que eu atualize aqui Não vai acontecer nada Então Pra resolver isso aqui Você pode passar aqui Um resize mode Passando Cover aqui Então ele vai Respeitar Faltou eu fechar aqui Ele vai respeitar Esse tamanho que você passar Então salvou E aí você tem que atualizar Tá Então clica duas vezes no R Ou dá um ctrl M E um reload Tem que atualizar Pra ele pegar Esse tamanho que você passar aqui Então Ficou melhor Só pra ficar maior Pra vocês no vídeo aí E agora então Vamos colocar dentro De um botão Pra ser clicável Então Touchable opacity Perfeito Vou colocar em volta Desse nosso lote Touchable opacity Então ele tá aqui Vou dar um tab aqui E vou fechar aqui depois Tá Então A gente colocou aqui Um touchable opacity E dentro desse botão Vou chamar aqui de save Set save Igual Use state Vai começar como falso Então ela vai começar Desse jeito né Que não tá preenchida Perfeito E agora eu também vou utilizar O use half Ou seja Pra dar uma referência Pra gente poder Controlar ela de forma Dinâmica Fora desse componente Então eu quero falar Que quando eu utilizar Essa referência Que eu vou criar Esteja se tratando Dessa nossa animação Tá E é bem simples Se você nunca utilizou Use half Vamos lá Const Vou chamar ela aqui De animation Essa referência Igual use half E eu vou começar Ela como new Beleza Deixa eu até subir ela aqui Então criamos A nossa referência Começa como new E eu vou atrelar Essa nossa animation Essa referência Ao nosso lot view Então eu vou vir aqui Ela tem uma propriedade Have E eu vou passar Animation Que foi o nome que eu dei Agora então Quando eu se trato Dessa animation Eu estou se tratando Dessa lot view Dessa animação em si Perfeito Maravilha E agora então Vamos criar um use effect Pra gente controlar Isso aqui Vamos lá Use effect Abra esse nosso use effect Use effect aqui Vírgula Abra aqui o nosso Array de dependências Perfeito Só que não é isso que eu quero Não quero que toda vez Que meu componente abra Ele execute o use effect E sim Eu quero que toda vez Que a minha propriedade Aqui o meu use state save Sofra alteração Ou seja Mude de falso Pra true De true Pra falso Ele execute O que tiver dentro Do use effect novamente Então Eu vou passá-la aqui Como dependência Do nosso use effect Com isso Toda vez que esse use state Sofra alteração Ele vai chamar O que tiver aqui dentro Do nosso use effect Perfeito E quando eu clicar aqui No nosso botão Pra gente criar esse efeito Quando eu clicar aqui nele Eu vou dar um on press Toda vez que eu clicar Nesse nosso botão Eu vou mudar aqui A nossa use state De falso pra true De true pra falso Pra gente poder Ter o efeito Tá Como se estivesse salvando E tirando Algo que tá salvo Então Vou abrir aqui Uma função anônima Pra gente fazer em linha Set save E aí eu vou passar Uma negação Do estado atual dela Então quer dizer Que se ela estiver true A negação Vai passar falso Se ela estiver falso Vai passar True Beleza? Então Vou salvar Toda vez que a gente clica aqui Ele vai estar mudando o estado Show de bola Segunda coisa que eu quero ver É verificar a primeira vez Que ele abre o aplicativo Que ele entra nesse componente A primeira renderização Então eu vou criar Até mais uma referência aqui Vou chamar ela de Is Ou first run Igual use have Vai começar como true Então Começa como true Essa nossa primeira renderização A primeira renderização Ela vem como true E aí eu vou fazer Uma verificação If Se o seu first run .current Ou seja Se tiver true Se é a primeira renderização Vai entrar aqui dentro Correto? Correto Então se é a primeira renderização If Save Ou seja Se o seu estado está como save O que eu quero fazer? Eu quero mostrar Aqui ele como preenchido Assim Se ele está como salvo já Eu quero mostrar como preenchido Se ele não estiver como salvo Eu quero mostrar ele vazio Perfeito Então Se já está save Agora a gente pode manipular Nossa animação Através da nossa animation Que é a nossa referência Que a gente deu Então Aqui dentro do If do save Animation .current .play Maravilha E aqui Eu não quero que ele apenas Comece a animação Aqui eu posso passar o frame Inicial e final Que você quiser Por exemplo A gente tem aqui Olha os frames aqui Olha que legal o lote 120 é o último E o zero é o primeiro Eu posso passar o frame Que eu quero Ah, quero começar a animação Do 25 E parar no 50 Posso também Não tem problema Então Eu posso vir aqui E como eu quero que Se ele estiver salvo Ele mostre apenas O nosso ícone salvo Vamos pegar aqui Por exemplo Deixa eu ver aqui Um pouquinho mais Aqui está torto Noventa e Noventa e cinco Noventa e cinco Ele está preenchido aqui Ou 94 Então Vamos lá Eu quero que ele comece No 94 E fique no 94 Não faça por enquanto Nenhuma animação Se não Ou seja No nosso else Quer dizer que ele não está preenchido Deixa eu ver aqui Quanto que não está preenchido Deixa eu parar aqui Voltar aqui os frames Ó No set O set ele está vazio Então Vou copiar E vou passar aqui Set E vai finalizar no set Então Basicamente Não faz nenhuma animação Certo? Essa é a primeira Renderização Então depois que ele terminou O nosso else aqui Eu vou dar aqui um First run Ponto current Vai ser falso Porque ele já renderizou A primeira vez Pegou o estado atual Que estava E perfeito Com base no nosso save Então de bola Se eu salvar Vou atualizar aqui Vou dar um reload Ó lá Nada aconteceu O nosso UseStateSave Ele está com falso Então ele Viu aqui a nossa Primeira renderização Está salvo? Não Ah, então ele renderizou Essa animação aqui Que é de fato A que não está preenchida Se eu mudar o meu UseState para true Ele vai renderizar A nossa primeira animação Que é nesse quadro 94 Então se eu salvar Olha que legal Se eu salvar Ele vem aqui no first run E faz a nossa primeira renderização Que a gente selecionou O quadro 94 Se você lembrar O quadro 94 É esse daqui Que é o preenchida Perfeito É isso que a gente queria Então ele está aqui Maravilha Então depois que ele renderizou A primeira vez Agora quando eu clicar Eu quero que ele faça As animações de fato Então vamos lá Depois do nosso first run Eu vou dar aqui um Else if Se ele está salvo Eu quero então Chamar a nossa Animation .current .play E aí então Se ele está salvo Eu quero tirar do salvo Vamos aqui na nossa animação Então por exemplo Então se a gente vir aqui De 0 a 94 Ele faz a animação De salvar Certo? Então perfeito Vamos lá Vou passar o quadro 0,94 Beleza? E aí eu vou passar aqui Um else E agora é para fazer o contrário Se eu estou aqui em 94 A gente parou Pode ser 90 94 Não tem problema Eu quero agora então Que ele tire a animação Então eu posso parar aqui no 7 Por exemplo Que era o que a gente utilizou Então Vamos lá Vou copiar aqui Então ele vai começar no 94 Ou no 90 E vai parar a animação No quadro 7 Que é esse quadro aqui Quando está vazio Opa Quando está vazio Beleza? Então Vou salvar E vamos lá Então agora Nosso save Começa como true Então ele tem que começar preenchido E se a gente clicar Ele tem que tirar o preenchido Vamos lá Vou dar uma atualizada aqui Está preenchido Se eu clicar Cliquei Ele volta para trás Ou seja Se eu clicar Ele vai fazer o que? Ele vai começar a nossa animação Do quadro 90 E vai parar no quadro 7 Ou seja Vamos lá Ele vai começar a nossa animação aqui Do quadro 90 Que eu coloquei E ele vai continuar a nossa animação E vai parar aqui No quadro 7 Beleza? Então Se eu fizer o contrário Se eu clicar de novo Ele vai de 0 a 94 0 a 94 é Fazer Eita Fazer toda a nossa animação E preencher ela de novo Então bora lá Cliquei Fez a nossa animação Cliquei de novo Ele tira a nossa animação Então olha que legal Então com isso A gente consegue deixar ainda mais dinâmico Utilizando as animações legais Que o lote traz para a gente E deixando mais dinâmico Controlando Qual que é o frame Que você quer começar Controlando qual que é o que você quer terminar Então você pode fazer isso aqui Através do useRef Através Na referência que a gente criou Aqui dentro do lote view Então fica bem legal Ao invés de só utilizar uma animação Colocar ela no seu aplicativo Deixar um autoplay Ou deixar um loop Dessa forma que a gente pode controlar Através de clique Então eu fiz aqui Uma demonstração De caso você esteja salvando um item Ele faça essa animação De preencher ali o iconezinho De ficar salvo E se tiver salvo Ele faz a animação de remover De tirar ali O item que estava preenchido Então fica bem legal Então eu fiz o exemplo aqui Do bookmark Que era para salvar um item Igual a gente tem lá Na parte do Instagram A gente tem esse iconezinho aqui Do bookmark Para salvar uma publicação Então criando uma animação Com o lote E ainda deixando dinâmica Controlando o clique De quando você quer salvar um item Ele faz a animação Até um quadro específico E se clicar de novo Ele faz a animação reversa Até outro quadro Tirando ali O preenchido Que a gente tinha E claro Você entrar lá no site do lote Você tem infinitas possibilidades Para você utilizar de animações E deixar o seu projeto Cara Sensacional Então Não esquece de deixar A sua curtida aqui embaixo Se você não é inscrito Aqui no canal Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Aqui embaixo Compartilha com seu amigo Que ajuda a gente Trazer mais conteúdo Aqui para vocês Te vejo no próximo vídeo Até mais Tchau 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 E aí